Junatas Kep, o número 1 de Recife Diferente do que tá rolando Que vem do Recife Anota a placa que essa é hit Ela gosta dos maloca Que dá sequência bruta Solta a panabunda Então senta aí menina Que hoje eu tô de cima No quarto espelhado que vai ser de adrenalina Então a amiga dos cria Pra melhorar meu dia Senta na piroca Ela vem toda a sua guarda Chacoalhando a rola Que mina torada Então a picada esfria Pra melhorar meu dia Senta na piroca Ela vem toda a sua guarda Chacoalhando a rola Que mina torada Então a picada esfria Chacoalhando a rola Chacoalhando a rola Chacoalhando a rola Toma essa safada Chacoalhando a rola Ela gosta dos maloca Que dá sequência bruta Só tapa na bunda Então sinta aí menina Que hoje eu tô de cima No quarto espelhado Que vai ser de adrenalina Então não fica descria Pra melhorar meu dia Senta na piroca Ela vem toda safada Chacoalhando a rola E me na torada Então não fica descria Pra melhorar meu dia Senta na piroca Ela vem toda safada Chacoalhando a rola E me na torada Tentando Tentando Chacoalhando a rola 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 E me toma só safada Joga na minha vida Vem pra� na cara Joga na rapar Joga na eu Vem na lana Jonatas Kep, o número 1 de Recife. Jornatas 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 Kep, o número 1 de Recife. Me bate com a novinha pros quatro da manhã Ela não queria coxa, eu dei minha ideia pã Então abraça o papo, hoje eu vou empurrar você É só socada na bichinha, ela começou a gemir Seu filha da puta, não fica porque ela pode me fuder Vou tapar na minha bunda falando que custo vai me comer Me come todas as posições de quatro, de lado, de feita, de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Vai Luan, pode, pode, me arrucita Ele pode me chamar de raiva, não está Luan Vai Luan, pode, pode, me arrucita Ele pode me chamar de raiva, não está Luan Vai Luan, vai Luan Fode, 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 fode Me arrucita E pode me chamar de raiva, não está Luan Pode, pode, me arrucita E pode me chamar de raiva, não está Luan o número um de Recife. Que menina, perigosa, quero o replay daquela noite, ela sentando na piroca. A divina, venenosa, eu vici na sentada da cura da xericó. Que menina, perigosa, quero o replay daquela noite, ela sentando na piroca. A divina, venenosa, eu vici na sentada da cura da xericó. Deve me no beat que lançou, faz uma que destortou, destortou. DJ Weena, me fuma o meu DJ. Que menina, perigosa, quero o replay daquela noite, ela sentando na piroca. A divina, venenosa, eu vici na sentada da cura da xericó. Que menina, perigosa, quero o replay daquela noite, ela sentando na piroca. A divina, venenosa, eu vici na sentada da cura da xericó. Que menina, perigosa, quero o replay daquela noite, ela sentando na piroca. A divina, venenosa, eu vici na sentada da cura da xericó. Inscreva-se, canal DJ Weena, a um imediato momento. Jonatas Kep, o número 1 de Recife.